Fui dar uma conferida como é que está esse programa que eu acompanhei até quando foi lançado e esse dado mostra que está tendo uma eficácia, pelo menos é o que a gente vê conversando com as autoridades tanto do Poder Judiciário quanto da Secretaria de Segurança Pública que estão à frente desse procedimento que faz parte do projeto RS Seguro e brevemente para os nossos ouvintes entenderem, porque a gente fala mas nem todo mundo acompanha esse é um programa que ele começou em Canoas no ano passado e ele coloca, dependendo da decisão judicial cada juiz analisa caso a caso, é uma tornozeleira num agressor de mulher de violência doméstica e ele fica sendo monitorado, tem uma central que monitora ele por 24 horas e tem um perímetro que ele precisa respeitar para ficar distante O objetivo é que ele fique longe Exato, que ele fique distante da vítima A gente tinha alguns recursos já para ajudar essas mulheres vítimas de violência Medida protetiva, tempos atrás tinha aquele botão de pânico e essa é uma medida que promete ser mais eficaz e dar mais segurança para a vítima porque no momento em que esse agressor rompe com essa zona de distanciamento essa vítima tem um celular, que é um celular específico não é esse celular que a gente usa normalmente e ele tem um aplicativo Então se ele rompe a zona de distanciamento essa central já recebe um alerta e ela também recebe um sinal sonoro que vem para esse celular aparece um mapa e ela consegue acompanhar aonde que está esse agressor e se comunicar com as autoridades A gente até teve um caso no ano passado em agosto, está fazendo um ano de um homem que se aproximou de uma vítima aqui em Porto Alegre na região do Rubem Berta ela estava num ônibus e através disso a central foi falando com ela eles conseguiram prender ele Então desde junho do ano passado quando começou esse processo em Canoas foram 270 homens monitorados 50 deles foram presos por desrespeitarem essa medida Então a gente fez o cálculo Não significa necessariamente que todos estavam perseguindo a mulher pode ter tido também ali de repente um movimento dela pela mesma cidade um movimento deles se aproximando ou necessariamente eram considerados perseguidores Nesses casos de prisão foi quando eles realmente desrespeitaram e se aproximaram da vítima porque pode acontecer e eu até vou trazer alguns relatos eu conversei com duas vítimas duas mulheres que estão dentro desse programa e uma delas até me contou que eles quando dão o treinamento ali as orientações eles explicam às vezes não é nem pela intenção do agressor pode ser involuntário ele passou perto ali de carro de ônibus ele não sabe onde a vítima está e ela vai receber o alerta então não necessariamente ele vai ser preso mas por isso que existe a central daí eu fui até acompanhar essa central como que funciona recebi autorização para isso a gente não pode divulgar onde que fica essa central aqui em Porto Alegre mas eles têm telas inclusive na nossa live a gente está botando até com as imagens borradas mas eu acompanhei até o momento em que eles recebem um alerta lá e tem um mapa que eles conseguem enxergar aonde estão esses agressores pelo estado o nome deles e das vítimas então no momento que ele desrespeitou a medida dá um alerta lá na central eles já abrem o mapa e veem aonde que ele está indo enquanto eles vão se comunicando com a vítima para ver se está tudo bem com ela eles falam também com o agressor e aí até os agentes que estão lá me relataram que alguns ficam até nervosos dizem ó, não estou fazendo nada eu só desrespeitei aqui mas eu nem sabia onde ela estava e eles dizem não, tudo bem se eles conseguem se comunicar está tudo certo eles seguem com a vida deles se eles veem que eles não estão conseguindo se comunicar que o agressor está se aproximando eles já conseguem até mandar uma viatura para proteger essa mulher para que nada disso aconteça e pelos dados a gente consegue ver que nenhum homem nesses 14 meses que está em vigor o funcionamento no estado nenhum homem conseguiu agredir a vítima novamente 5 deles danificaram a tornozeleira que é algo que pode acontecer já é dentro esperado dentro do processo mas eles estão dentro desses 50 presos que foram detidos e eles estão tentando implantar cada vez mais isso dentro do estado eu conversei com o secretário executivo do programa RS Seguro o delegado Antônio Padilha e ele explica que são 270 até agora que foram monitorados mas tem casos em que é tanto oferece tanto perigo para a vítima que daí o próprio juiz decide que não esse não é um caso de botar tornozeleira é um caso de prender por exemplo o delegado explica melhor a gente vai recuperar um trechinho o magistrado é que vai decidir isso no caso concreto e as situações em que o agressor é tão violento em que se sabe que ele não vai desistir do intento por mais que o estado lato senso atue então talvez nesses casos o magistrado entenda não, não vamos monitorar nesse caso esse indivíduo tem que permanecer preso porque ele é altamente perigoso também com a juíza corregedora e coordenadora da coordenadoria estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Estado a doutora Thais Culaude Barros e ela ressaltou como é importante essa medida para que as mulheres busquem alternativas não fiquem nesse silêncio da violência então ela já ressalta que a medida protetiva ajuda mas esse monitoramento contribui cada vez mais traz a vítima para dentro da rede de proteção do estado o que significa isso ela vai passar a ter acesso a programas de profissionalização por exemplo a programas de auxílio psicológico ela vai ter mais acesso muitas vezes em cidades menores a assistência social do município isso faz com que se fortaleça essa vítima para que ela possa romper o ciclo de violência E é bem impressionante Stout, Giane e Rosane as histórias dessas vítimas a gente fez a entrevista não vou dar o nome delas não vou trazer detalhes para não identificá-las e a gente alterou a voz de cada uma dessas duas mulheres são perfis diferentes essa primeira vítima que eu vou trazer ela ficou casada por quase 20 anos e ela rompeu com esse silêncio como a doutora Thais fala no momento em que o ex-marido dela tentou agredir a filha dela com uma faca Ele agrediu a minha menina que ele queria foi por cima dela com uma faca e foi pegando flagrante eu me sinto segura por estar com o dispositivo porque é uma maneira no caso se ele se aproximar eu vou poder acionar a brigada todo dia me ligam só que é um número desconhecido e ninguém fala nada só escuta respiração sabe vocês imaginam a angústia dessa mulher que ela está com o monitoramento mas ao mesmo tempo os agressores tentam de alguma forma deixar a vítima constrangida então a importância dela buscar o estado para ela ter esse respaldo e uma outra vítima tem um perfil diferente ela estava casada há bastante tempo no momento que teve a primeira agressão ela já tinha um esclarecimento até um empoderamento podemos dizer e buscou imediatamente ajuda eu era casada há 12 anos e numa discussão nunca havia tido agressão antes anteriormente durante essa discussão o meu esposo ele agrediu com tapas no rosto e puxou de cabelo e para mim sair dessa situação então eu recorri a fingir na verdade que eu estava passando mal para ele para mim tentar sair da situação porque eu fiquei muito nervosa e aí ele me levou até o hospital lá no hospital eles verificaram comigo se tinha sido algum tipo de agressão e eu afirmei que sim para vocês terem uma ideia e a gente fechar eu dentro dessa central tive acesso a alguns dados são 127 tornozeleiras no dia 13 de agosto eram 127 tornozeleiras que estavam ativas e que eles estavam monitorando aqui no estado e em 24 horas eles tinham recebido 954 alarmes de que alguma coisa não estava funcionando bem seja sinal do aparelho seja romper com a zona de exclusão da vítima 130 desses 954 alarmes foram vermelhos ou seja de alguma situação mais séria Porto Alegre Canoas e Alvorada por enquanto são as cidades aqui do estado que tem mais adesões e o plano é até novembro todos os municípios aqui do estado estarem com esses dispositivos só deixa eu dar um serviço que a gente sempre quando fala desses casos de violência contra a mulher a gente ressalta que para denunciar casos de violência contra a mulher tem o DISC Denúncia pelo telefone 181 e também os centros de referência da mulher delegacias especializadas e defensoria pública do estado Obrigado 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 Obrigado